Davi era um homem valente, meu querido entregava, entregasse uma arpa nas mãos de Davi, ele começava a dedilhar e o demônio que estava ali por perto ele saia, porque quando o adorador abre a boca e começa a dar glória, não tem potestade que fica perto, quando Davi começava a louvar e dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não sei se você era profeta, eu não sei se você falava em línguas estranhas, eu não sei se Deus te revelava mistérios, mas um dia por algum motivo isto acabou, eu quero te falar que o cativeiro que você está vivendo, hoje chegou ao fim, entrega a tua obra, a tua vida na mão de Deus, porque ele é o oleiro da casa de Israel e assim como ele começou a reedificar aquele templo, hoje ele reedificará a tua vida, louvado seja o santo nome do Senhor. com a construção, Deus levantava a geu, colocava as palavras dele na boca dele e falava, manda dizer aos meus filhos assim, esforça-te, continue, vai, marche, xalama cante, ramassubian de cova, vai, esforça-te, ande, eu farei escremecer o céu, eu farei escremecer a terra, eu farei escremecer o mar, mas há de ser que a glória desta segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior, será maior do que a primeira. Deus está falando com vidas aqui querido, eu posso contemplar pessoas chorando, sendo impactadas pela glória de Deus, porque Jeová está bradando, isto daqui querido, é um culto de louvor a Deus, e quando nós nos colocamos na brecha para cultuar, Deus de lá do céu, abre a boca e através do querido Espírito Santo, começa a falar ao teu coste. Você caiu, caiu, fraquejou, fraquejou, saiu da presença de Deus, saiu por algum motivo, deixou de orar, não vigiou, deixou, está destruído, está, mas hoje o Senhor está com as mãos estendidas, falou do filho, você quer, eu quero te redificar, você quer, você quer, você quer, então pega na minha mão, que hoje eu assumo a construção da tua história, hoje eu redifico a tua vida. Amém. 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 Amém.